Boa tarde a todos. Antes de passar a palavra a eles, vou mencionar qual será a dinâmica do webinar para todos os que participam pela primeira vez. Estaremos nesse espaço durante 60 minutos. Durante todo esse tempo, vocês poderão fazer perguntas logo da apresentação e podem incluir as perguntas no painel de Q&A na parte de baixo da tela do Zoom. Quero comentar que esse webinar tem interpretação simultânea em três idiomas. Vocês podem escolher o idioma da sua preferência. Finalmente, esse webinar ficará gravado e, posteriormente, vamos compartilhar o vídeo com todos vocês. Isso foi tudo. Muito obrigada pela sua atenção. Agora sim, passo a dar as boas-vindas à Laura e à Jorge. Muito obrigada, Sandra. Boa tarde a todos. Vou compartilhar a tela porque eu preparamos esta apresentação para vocês. Aqui vocês podem ver. Muito bem. Como o título já diz, e a Sandra também já comentou, vamos falar sobre o que podemos encontrar no próximo evento LACNIC 40, LACNOC 2023, em Fortaleza, no Brasil. Primeiro, vamos fazer uma breve introdução para os que não conhecem a organização, não conhecem LACNIC. O mais importante é saber que LACNIC é o Registro de Endereços de Internet da América Latina e do Caribe. Uma das suas funções principais é alocar os endereços e recursos de internet, PV4 e PV6, números autônomos e resolução inversa para a região. E quero destacar aqui, o que está ligado ao evento, é que a missão do LACNIC é liderar a construção permanente da comunidade regional, fortalecendo as capacidades tecnológicas e a pesquisa aplicada para o desenvolvimento de uma internet estável e aberta. Por que eu trago esta questão da missão e do papel do LACNIC? Porque vamos falar do evento, e o evento é o instrumento principal, mais importante de construção de comunidade, já que é o maior espaço de encontro e plataforma para muitas atividades, desenvolvimento de capacidades tecnológicas e debates sobre políticas, normas, regulamentações, novas tecnologias, boas práticas, todos os assuntos que impactam no desenvolvimento da internet. Agora vamos entrar um pouco mais, já nos tracks principais, e por que dizemos que o evento é um dos instrumentos mais importantes de construção de comunidade. O que vemos aqui é uma síntese em cinco sub-temas de coisas que acontecem no evento e por que é uma oportunidade tão importante de participação. Em primeiro lugar, o evento LACNIC é, sobretudo, uma plataforma de encontro. Quando dizemos isso, não é só por causa dos mais de 800 assistentes que teremos de Fortaleza, que vem de diferentes organizações da região, diferentes partes, diferentes lugares, mas, sobretudo, com diferentes perfis de provedores de internet, os ISPs, mas também é a semana onde acontecem outros eventos, há outras organizações do ecossistema da internet que também oferecem seus eventos ou suas atividades. Nesse caso, temos sorte, porque o evento LACNIC-LACNOG, com operadores de rede, vai entrar mais ainda no tema, e a metade da agenda que vamos ter é de LACNOG, operação de rede, temos também conferência FIRST, temos também o BEER & PEERING, que é uma atividade organizada por LACIX, outra organização do ecossistema da internet. Além da plataforma de encontro, tem um espaço de capacitação, temos sete tutoriais em capacitação técnica. Depois vamos falar mais detalhadamente, mas um dos mais importantes que vamos ter é o caminho para redes IPv6 only, que vai ser o primeiro tutorial que temos especificamente, sempre temos sobre IPv6, mas em redes IPv6 only vai ser um trabalho em colaboração com o NIC-BR. E depois teremos alguns laboratórios, hands-on, laboratórios práticos, IRR, RPKI, vamos ter rotinamento seguro, vamos falar mais profundamente sobre isso, mas o que eu quero que fique bem claro é que é uma oportunidade muito grande em termos de capacitação. Por outro lado, durante esta semana, temos muitos espaços de debate e construção de conhecimento. E o que queremos dizer com isso? Há painéis sobre questões da atualidade, interessantes também para a operação da internet, por exemplo, o que tem a ver com cabos submarinos, vamos ter um painel onde vamos falar sobre leasing de endereços IP, também teremos um grupo de trabalho de medições da internet na sexta-feira, e há muitos outros espaços que apontam a esse espaço de construção de conhecimento. Por outro lado, nos eventos do LACNIC, temos sempre o Fórum de Políticas. Aqui temos uma cor azul, Desenvolvimento de Políticas, que é um processo de desenvolvimento de políticas que afeta diretamente a gestão daqueles que operam na internet, porque é o processo pelo qual qualquer pessoa da comunidade pode apresentar propostas, como normas, com base nas quais são alocados os recursos numéricos. Então, essa é uma discussão aberta, se define por consenso e acontece todos os anos nos eventos do LACNIC. Por outro lado, temos uma parte muito interessante, que é a Feira Comercial e Atividades Sociais. E aqui apontamos, sobretudo, ao networking, a possibilidade de encontrar colegas, de trocar ideias sobre questões mais informais, no Coquetel, durante o evento social, na Feira Comercial, que terá 20 estandes de empresas patrocinadoras e que vai oferecer serviços. Essa é a outra parte que a gente quer destacar, porque é interessante para os participantes. Aqui, o que estamos vendo é a agenda completa. No dia que vocês entram no evento LACNIC 40, LACNIC 20 e 23, vocês vão encontrar esta agenda. Cinco caminhos ou espaços, que eu contava agora há pouco. Aqui temos os tutoriais, sobretudo concentrados na segunda-feira. Tem essas atividades paralelas, que são do CECIRTS, uma plataforma de encontro. Depois temos a conferência de FIRST. Temos os espaços específicos do LACNIC. E depois, o que vimos aqui no final, que são as atividades sociais. De tarde, coquetel de boas-vindas, Beer and Gear, Beer and Peer. E temos também o evento social. Tudo isso faz parte do ecossistema da internet. Essa é a agenda do evento e está disponível na página web do evento LACNIC 40. Podem verificar na página e ficar por dentro das atividades. Agora vamos falar especialmente sobre como participar. Os que queiram participar no evento devem saber que há duas grandes formas de participação. Há o tipo presencial para os que estão em Brasil, perto de Fortaleza, ou que já estão planejando a sua viagem para o evento. Todos podem se registrar com a participação presencial e o registro no evento inclui todas as atividades, tudo o que vem na agenda. todas essas atividades estão incluídas, então, com o registro presencial. Os almoços, os eventos, os intervalos de café, os eventos sociais. Este evento vai ser feito em Fortaleza, num lugar chamado Fábrica de Negócios, no Centro de Convenções, e também, além da possibilidade de participar presencialmente, para que estejam atentos para a próxima, também fiquem sabendo que se abrem convocações para apresentação de trabalhos, pesquisas, de assuntos interessantes que podem ser incluídos na agenda. Isso acontece em maio, através do Fórum Técnico do LACNIC, e em outubro, através do LACNOG. Abrimos também o nosso programa de bolsistas, onde as pessoas podem se apresentar, se candidatar para essas bolsas. Bom, agora já está fechado, mas saibam que isso vale para a semana que vem. Também temos aqui a modalidade virtual, se vocês sabem que não podem viajar, que não vão estar lá presentes fisicamente, podem participar virtualmente por Zoom. Temos a possibilidade, então, de acompanhar o conteúdo do evento, e vamos poder fazer isso em três idiomas, em português, em inglês e em espanhol. E o Zoom eventos dá a possibilidade de estar mais perto do evento, se sentir mais perto, interagir, fazer perguntas, porque o Enem também pode fazer, também é possível fazer perguntas com o microfone aberto em certas atividades. A participação virtual é realmente muito integrada. Eu aqui contava a vocês que um dos principais focos do evento é a capacitação, desenvolvimento de capacidades tecnológicas, e para isso nós temos os tutoriais que acontecem, principalmente na segunda-feira. Temos um na quinta-feira também, e antes de passar para a página web, quero contar quais são os tutoriais que vão ser ministrados na segunda-feira, e quais serão especificamente para os presenciais e quais serão os para a modalidade virtual. No dia 2 de outubro, teremos um chamado Como o LACNIC administra os seus recursos na internet e como influir neles. Este é interativo, é presencial, é um workshop hands-on, prático. Falamos sobre desenvolvimento de políticas, eu comentava isso no início, e como podem se apresentar e como podem participar no processo de desenvolvimento de políticas que afeta diretamente no manual de políticas e na gestão dos recursos numéricos da internet. Também temos o uso de RPKI e RR para operações de redes com streaming e tradução, também pode ser acompanhado virtualmente, a administração de recursos de MILACNIC, módulo de segurança, também é interativo, como o primeiro, e será 100% presencial. segurança do roteamento BGP, RPKI, módulo delegado crew, streaming e tradução, também laboratório de roteamento seguro e automação, também os participantes virtuais podem acompanhar e caminhando para o futuro, construindo uma rede de IPv6, somente IPv6, IPv6 only, também com streaming e tradução. No dia 5 de outubro, teremos outro tutorial chamado Como fazer uma boa engenharia de tráfego em um IXP, também será transmitido por streaming e terá tradução. Agora, antes de passar a palavra ao Porquê, quero contar a vocês um pouco sobre o Fórum Público de Políticas. É um dos espaços mais importantes dos nossos eventos, porque é onde são discutidas as propostas de modificação do Manual de Políticas. O Manual de Políticas é o documento no qual se faz referência aos registros do LACNIC e a sua alocação. Através desse processo de desenvolvimento de políticas, é possível modificar o próprio processo de desenvolvimento de políticas. Temos dois espaços de impacto no PDP, ou seja, por um lado, se pode modificar o processo em si mesmo e também pode se modificar o próprio Manual de Políticas. É importante saber que a participação da comunidade no Fórum é fundamental porque implica uma discussão rica na qual os moderadores que são membros da comunidade possam se basear para determinar se essas propostas de modificação do Manual de Políticas chegam a um consenso. Para que cheguem a consenso, é muito importante que haja um debate amplo e um debate rico no qual possa haver idas e voltas para sobre como essas políticas podem beneficiar as atualizações. Todas as pessoas podem participar. Este não é um espaço só para o LACNIC, é aberto para toda a comunidade, não importa se é membro ou não, qualquer pessoa pode participar e dar sua opinião em igualdade de condições, tanto no fórum que será feito no dia 4 de outubro, de 11h30 a 4h da tarde, como na mailing list que também está aberta e ativa para a participação durante o ano todo. Neste fórum, a maioria das propostas já estão publicadas na lista de políticas, são quatro, aqui diz três, não foi atualizado, são políticas que vão modificar o Manual de Políticas, três e uma... Agora passou a palavra para o Jorge para que ele fale um pouco sobre o LACNIC. Jorge, com a palavra. Olá, Laura, muito obrigado. Vou pedir que você me ajude passando os slides. Então, antes que mais nada, boa tarde a todas as pessoas que estão... a todo o público que está participando deste webinar, que estão conectados. e vamos falar rapidamente sobre o LACNOG, que, como o seu nome assinal, é um grupo de operadores de rede da América Latina e do Caribe. E, de fato, somos um grupo de engenheiros de todas as regiões. Também tem pessoas que não são da região, mas que participam do LACNOG. A comunidade está aberta a todas as pessoas interessadas na operação de redes em qualquer local. A comunidade é aberta. Somos, então, como assinalava, um grupo de engenheiros que trabalhamos para que as redes funcionem de forma correta e que os serviços da internet também funcionem bem. Agora, isso nem sempre acontece como a gente pensa. Então, os serviços da internet vão sendo criados, alterados em uma velocidade maior do que a gente tem previsto. Os interesses dos usuários também mudam em uma velocidade maior que a gente prevê. E as tecnologias nem sempre se comportam tão bem como gostaríamos. Então, é um momento em que falamos, puxa, eu tenho que falar com outros colegas para ver se eles têm os mesmos problemas. E isso é o que dá o sentido de criar uma comunidade de operadores e justamente por isso, no ano de 2010, um grupo de engenheiros dessa comunidade falou, bom, vamos criar o fórum e começamos a discutir de forma técnica. Isso acabou criando uma organização sem fins lucrativos que no ano de 2022 foi formalizada, foi criada do ponto de vista jurídico multivíduo Uruguai. Isso contribui para a interação com outras organizações ligadas à internet, também a questão dos patrocínios. Então, era importante que tivéssemos essa formalização. Está baseada em membros, é gratuito se tornar membro, depois eu vou falar como é que podem se tornar membros do LACNOG. E sua estrutura é bastante simples. a diretoria está formada por sete pessoas, o presidente Ariel Wehrer, tem um comitê de programa de sete pessoas, presidido por Carlos Martínez e eu mesmo, temos uma manager, Lia Solis, e temos doze grupos de trabalho que se ocupam de questões específicas ligadas a tudo que tem a ver com a operação de redes. no próximo slide, eu vou lhes mostrar quais são os grupos. Como poderão observar, tem grupos que fica bem claro já como o nome, que é o caso do DNS, IETF, IUT, roteamento, são grupos que muito rapidamente, muito facilmente podemos entender. Tem outros que são, como o caso do grupo antiabuso, coordenado por Lucimara, é um grupo contra o abuso na operação de redes, não está ligado ao abuso em outros âmbitos, para que não pensem de outra forma com a operação de redes. Então, está esse grupo das melhores práticas operacionais, tem um grupo com capacitações, que coordena ao longo do ano muitos webinars, tem um grupo dedicado a procurar promover a criação e o apoio a grupos de operadores nos diferentes países da região, porque, embora o que fazemos no âmbito regional é importante como uma comunidade grande, tem questões que se resolvem de forma mais simples quando são analisadas no âmbito local, porque são comuns a um país determinado, um operador determinado, por isso a criação dos grupos nacionais. Tem um grupo que é o Peering Forum, coordenado por Thalia, que também faz um trabalho importante, especialmente no evento de maio, tem uma agenda bastante interessante, com apresentações voltadas para a questão de Peering. É um grupo muito interessante. O de Rote Amedo, eu já tinha referido, dirigido por Erika Vega, e os dois últimos grupos criados foram os de aceitação universal, coordenado por Raim Siterio e Marcela Orbiscai, e o de medições da internet, coordenado por Elisa Peirano e Máximo Grandela. Como podem ver, tem um grande leque de tópicos sobre as quais se construíram esses grupos, e certamente a organização não está limitada a esses trabalhos. Podemos criar outros grupos se houver interesse na comunidade e pessoas querendo impulsionar o trabalho com questões que não estão contidas nos grupos já existentes. Então, isso pode lhes dar um panorama geral das diferentes arestas por onde vocês podem participar do LACNOG. E aqui, muito rapidamente, como participar? Você pode se cadastrar na lista do LACNOG, assinar a lista, que é um mailing list, e participar de algum dos grupos de trabalho já existentes. Esses grupos de trabalho, vocês podem encontrá-los no site, que eu refiro que estamos acertando o site, mas aqui está online, vocês podem encontrar todas as informações que eu estou contando praticamente. No evento de Fortaleza, vamos ter um stand do LACNOG, que também podem se aproximar lá e conhecer um pouco mais sobre a organização. Muitas das pessoas que hoje estão na direção da organização vão estar em Fortaleza, então, é uma possibilidade interessante. E mesmo que eu não coloque aqui no slide, também, por meio das redes sociais das quais participo do LACNOG, podem entrar em contato. Vou referir muito rapidamente o que vai acontecer neste evento. Aqui no slide, o seguinte. O evento vai ter sessões ao longo de três dias. Primeiro vai ser no período da tarde da terça. Depois, quinta-feira, vai ser o dia inteiro. E na sexta de manhã, vamos ter a primeira parte dessa manhã. durante o tempo todo nesses horários, vamos sessionar o LACNOG. Alguns dos tópicos que vão ser apresentados são IPV6, cibersegurança, roteamento, pontos de troca de tráfego, RPKI, VXLAN, infraestrutura de rede, mercados de coletividade. E devo falar que são apenas alguns dos tópicos, porque muitas das apresentações começam a ir em outras arestas da operação de redes. E se fazemos a lista completa, poderíamos falar por muitas horas sobre os possíveis subtópicos que vamos tratar no evento, mas poderão ver que é bastante amplo. São vastas as possibilidades de participação e de tópicos. Na próxima, eu estou quase concluindo aqui. e eu queria lhes contar que vamos contar com três conferencistas palestrantes convidados. Isto nem sempre podemos conseguir, mas temos estes três palestrantes altamente qualificados convidados. Espero que possam aproveitar o trabalho que eles vão apresentar. o primeiro deles é o Rick Compton, que vai fazer uma apresentação em inglês, Identifying Spoof DDoS, Amplification Request Traffic. Aqui faltou uma palavra. vocês poderão visualizá-lo bem na agenda, que é uma apresentação por convite do Grupo de Trabalho Antiabuso. É uma das coisas novas deste evento, que é que estamos convidando para que os grupos de trabalho identifiquem tópicos e apresentadores relevantes para serem convidados para o evento. É a primeira vez que fazemos isso. e o Grupo Antiabuso traz Rick Compton com esta palestra tão interessante. Temos Peter Wood da Telegeography e vai tratar sobre o papel da América Latina nos mercados de conectividade internacional. É um assunto bem interessante no evento e quem já participou antes poderá lembrar que em muitos casos traziam Anaê Rebata que era uma amiga de muitos anos que participava da comunidade mas como ela saiu da empresa ficamos sem as informações então dessa vez temos Peter Wood que aceitou participar conosco e nos informar o que está acontecendo no mercado de conectividade. E o terceiro conferencista convidado é o velho amigo também do Lagnog o Doug Mathering que volta para o evento depois de um bom tempo e vai falar sobre os principais incidentes no mundo de BGP na internet. São três palestras bem interessantes que vai compensar acompanhar. também recomendo o resto da agenda que vem no próximo slide onde vão ter 16 trabalhos selecionados a partir de um chamado que fizemos para apresentação de trabalhos e que Laura já referiu na sua participação. Tivemos muitos trabalhos desta vez e com base no tempo foi possível selecionar 16 para compartilhá-los e aqui são muito úteis e também vão ver que são excelentes. Temos uma sessão especializada sobre as questões técnicas dos ordens do judiciário de bloqueio a sites e serviços que temos pela primeira vez no nosso evento embora tenha sido discutido no evento tenha sido discutido na lista do Lagnog em alguns eventos vai ter um espaço especial e um tutorial que Laura já referiu na lista de tutoriais que vamos ter na semana como fazer uma boa engenharia de tráfego com pontos de troca de tráfego que vai ser apresentado a vários engenheiros do NIC-BR. Então, acho que conseguimos montar uma agenda bastante interessante e acho que vai ilustrar muito do que está acontecendo na região e pode ser muito útil para todos. Aguardamos vocês no Lagnig aqui e devolvo a palavra para a Laura. Muito obrigada, Jorge. Estamos chegando no final e vocês deverão se perguntar como é que eu faço para me cadastrar depois que contamos todas essas apresentações tão interessantes, os keynote speakers e essas oportunidades de capacitação e de acompanhar painéis tão interessantes. Aqui eu deixo para vocês como vocês fazem para se cadastrar, tem que entrar neste link. Aqui eu contava que tem duas formas de cadastro, uma é a participação presencial, onde estão isentos de matricular para alguns grupos e organizações específicas que estão aqui listados, os patrocinadores, os palestrantes, os membros do Lagnig, o staff dos outros REERS ou do ecossistema da internet ou por convite ou alguma excepção ligada ao evento. Então, aí colocamos outro e fica isento de matrícula. Também tem a possibilidade de fazer o cadastro online, que também é gratuito, podem participar dessa forma e a partir do dia 1 vocês vão ter todos os links para fazer as conexões às diferentes sessões do evento que tem stream. Aqui, mais do que como participar do Lagnig 40, assim, não especificamos a parte de cadastro de registro que já explicamos, mas as possibilidades de interação, as atividades de preparação como esta que estamos fazendo agora, além do tutorial de Linux, mais sessões que fazem parte do tutorial de PV6 only, o Zoom eventos com a possibilidade de que os participantes online possam interagir remotamente com outros participantes do evento, as transmissão ao vivo que não necessariamente é preciso acompanhar no Zoom eventos, pode ser no streaming e no YouTube e colocamos muita ênfase na última parte para quem participa presencialmente e também online, as atividades de networking presencialmente, chegar para o stand do Lagnig, NICBR, o Lagnog, falar com os patrocinadores, participar dos eventos sociais para conhecer mais colegas, estabelecer contato com pessoas que estejam fazendo trabalhos similares na organização e temos um espaço que também conta com o streaming que é a sessão para novos participantes, é uma sessão muito recomendada para quem está participando pela primeira vez do evento e quer saber como funciona, um pouco mais, como funciona, quais as sessões, onde ir, onde participar, com quem falar, então é uma das sessões importantes para os novos participantes. E agora sim, para concluir, com base nas perguntas que eu visualizo no chat, que queremos dar um tempo para isso, quando, depois da conclusão da apresentação, vamos responder as dúvidas, todos esses espaços de participação, todas as atividades realizadas pelo Lagnig, aplica-se o código de conduta para a comunidade do Lagnig. Quando vocês fazem o cadastro no evento, de fato, vão lhe pedir que vocês aceitem, que concordam, que vocês leram e concordam com o código de conduta, que o que estabelece são os comportamentos esperados pelos participantes nas nossas atividades e também descreve os comportamentos que serão inaceitáveis na nossa comunidade. esse código de conduta é bastante breve, por gentileza, se forem participar, mesmo que não participem agora, mas queiram participar no futuro, leiam, e a interpretação do código é feita por um comitê de ética que responde a denúncias, cuida de denúncias de coisas que possam ter ocorrido em alguma dessas interações presenciais ou remotas ou nas listas. Também tem um grupo de referentes de confiança que não fazem parte do comitê de ética, mas estão formados pelo staff do LACNIC, pessoas da comunidade que colaboram com o atendimento de situações em loco. Então, se vocês estão no lugar e querem falar com, querem resolver alguma coisa, podem falar com um deles que poderá ajudá-los com o que possa acontecer se se sentiram afetados por resolver uma questão no momento. Então, é preciso ler e aceitar o código de conduta para se cadastrar no evento, e aí tem o link para ler esse código. muito bem, isso é tudo da nossa parte. Já terminamos a apresentação. Sandra, se você quiser passar, então, a sessão das perguntas. Muito bem, obrigada, Lau e Jorge. Temos algumas perguntas no painel de Q&A. A primeira pergunta de Manuel Alejandro Pérez, pergunta se levar o computador para o evento? Eu ia responder essa e a última de Manuel Alejandro. Se me deixam, posso respondê-las? Claro que sim. Olá, Manuel, como vai? Na verdade, não é obrigatório levar um computador para o evento. O que acontece é que vai depender muito do tipo de viagem, como você viaja. As pessoas que participamos desses eventos continuam trabalhando e conectados aos nossos trabalhos, à nossa rede, portanto, levar ao computador é algo necessário para poder continuar trabalhando. se no teu caso não é exatamente assim, você não está obrigado, não precisa, mas é importante levar algum tipo de equipamento onde você possa receber as comunicações por e-mail. Todos os dias são enviadas as comunicações por e-mail sobre o que acontece no evento, as novidades, tudo o que é interessante, que é importante, então, estar em comunicação ou pelo menos ter acesso a um endereço eletrônico, isso você pode ter no seu próprio celular. No caso dos tutoriais, se for participar, seria bom fazer uma revisão dos tutoriais, se é que exige algum tipo de computador, que você tenha um computador lá. Às vezes, os hands-on, os workshops, que são mais práticos, têm uma estrutura criada virtualmente, mas é preciso estabelecer uma conexão a partir de um equipo próprio. Então, a resposta pode ser, bom, depende dos interesses da pessoa. Primeiro, deem uma olhada nos tutoriais para ver se algum pede que vocês participem com o seu próprio equipamento. Segundo, se você precisa se manter em contato com o seu local de trabalho, com a sua rede, tem todas as configurações já feitas no seu computador, é importante inscrição e leve. Se não, podem levar simplesmente o celular com acesso, onde vão ter acesso à rede Wi-Fi do evento e, a partir daí, receber todas as comunicações ligadas ao evento. Alguém mais? Alguém quer acrescentar alguma coisa a mais? Se não, eu quisiera também responder a última. Gostaria de responder também a última. também de Manuel Alejandro. Sim, claro. Se posso ter acesso aos slides, os slides de todas as apresentações do evento estão ligadas, estão dentro da agenda, ou seja, na página da agenda vocês podem ir olhando, você pode ver os slides de cada apresentação. Além disso, depois que o evento termina, são acrescentadas as apresentações, os vídeos das apresentações, ou seja, se você não esteve presencialmente lá em Fortaleza, para saber o que aconteceu, vai poder saber vendo os vídeos e também tendo acesso aos slides que estarão disponíveis. Excelente, Jorge. Muito obrigado. Laura, você quer acrescentar alguma coisa ou passamos às outras perguntas? porque já deixou tudo muito claro. A seguinte pergunta também é dele, Manuel Alejandro Pérez, e pergunta se os cursos ou tutoriais, imagino que sejam esses cursos, terão algum tipo de diploma de participação. Os cursos, especificamente, não têm um diploma de participação, mas há um diploma de participação do evento. Quando termina, isso vai chegar a todos os inscritos por e-mail, é um diploma que diz que essa pessoa participou do evento do LACNIC, LACNOG, com o número, a data e toda a informação do evento. Muito bem, Laura, e a seguinte é de um anônimo, diz bom dia, qual é o código do evento que devemos inserir no aplicativo? Eu não sei bem ao que se refere. Talvez se pedíssemos que se puder esclarecer a sua pergunta. Sim, eu também não sei o que ele quer dizer com o aplicativo. Se tem a ver com o registro e é um membro, já, então, vai receber um código, sim, como o código de registro para que possa se associar diretamente. É só entrar em contato com os encarregados de membros, mas talvez seja alguma outra coisa que eu não esteja entendendo, então, vamos dar alguns minutos para que ele esclareça. Temos uma pergunta no chat, essa foi feita durante a apresentação do Jorge, passo a palavra a ambos que quiserem responder. Edmireia Salca Sayo, diz, algum grupo que se encarrega de tecnologias emergentes, inteligência artificial ou cibersegurança? No caso do LACNOG, de inteligência artificial não temos nada, porque, na verdade, hoje a inteligência artificial ainda não é um elemento que entra na operação das redes, mas de cibersegurança está o grupo anti-abuse, que tem a ver com cibersegurança. É o grupo que a Lucimara diria anti-abuse América Latina e Caribe foi o primeiro que eu mencionei. Esse sim está relacionado com tudo que tem a ver com cibersegurança, segurança cibernética. Talvez ele aí possa, essa pessoa possa se vincular de acordo com o seu interesse. Muito bem, muito obrigado, Jorge. Laura, Jorge, não temos mais perguntas no momento. Aqueles que estiverem conectados, se quiserem aproveitar esses últimos minutos para fazer alguma pergunta. não temos mais perguntas. que se quiserem já dar suas últimas palavras para ir encerrando esta sessão. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos pelas suas perguntas. Para aqueles que já estejam planejando a sua viagem, sejam muito bem-vindos. A gente se vê lá em Fortaleza. Aqueles que não puderem viajar, não vão poder ter uma participação presencial neste evento, saibam que os eventos do LACNIC e LACNOG são itinerantes. Nós vamos mudando de sede, de cidade, de país, todos os anos. Portanto, continuem acompanhando-nos porque talvez a próxima sede esteja muito mais perto do seu país ou talvez seja no seu país de origem. E vocês, então, poderiam ter, nesse caso, uma participação presencial. Recomendamos também, como o Jorge disse, que participem online das várias capacitações e também do Keynote. Ou seja, vai ser muito interessante. Esse palestrante vai ter um conteúdo excelente. Vocês podem acompanhá-lo para o streaming também. Não deixem de participar. Agradecemos por terem participado desta sessão. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, Laura, Jorge. Você quer se despedir? Laura já disse quase tudo que eu ia dizer. Na verdade, eu sugiro a todas as pessoas que estão conectadas aqui que não deixem de acompanhar o evento, seja da forma que for presencial, ou remotamente. E não é porque participemos na criação do evento, no funcionamento do evento, não. Mas os eventos do LACNIC e dos do LACNIC, LACNOG, são os eventos de maior nível que são realizados na região. E são eventos realmente de primeiro nível, classe mundial. justamente pela presença de elementos técnicos, informações e pessoas e participantes em um nível tão alto que tem todo o programa científico, todas as ações que vão sendo criadas ao redor do evento. Então, eu acho que é importante acompanhá-lo e compartilhar com outros colegas para que essa oportunidade possa chegar a mais pessoas, a outros amigos, outros colegas e comunidades nas quais também possamos participar. Então, a gente se encontra lá. Ou nos vemos no ciberespaço, ou nos vemos em outro ano em outro lugar. Excelente, Jorge, muito obrigada. Vamos terminando, então, esse webinar. Muito obrigada por ter participado da minha parte. Lembro que temos uma reunião preparatória na seguinte semana, o webinar sobre propostas de políticas, na terça-feira, em 6 de setembro, às 17 horas, o TC. Vamos enviar uma recordação para que possam conectar-se. Muito obrigada novamente e nos vemos na próxima semana.